O ojo social do brasileiro Sebastião Salgado nos invita a um viaje por a natureza, por essa parte humana que se não cuidamos, peligra. Porque sim, porque também somos natureza. O imponente iceberg é a porta de entrada ao Gênesis que registra fotograficamente o brasileiro Sebastião Salgado. Um mundo ainda intocável pelo homem, afortunadamente. Estas fotografias representam o início. Ainda existe o início no planeta. 245 imagens em preto e branco revelam as origens do mundo que evolucionou e que agora enfrenta o ritmo da vida moderna. Hoje, vivendo nas cidades, imaginamos que tudo ha sido destruído ecologicamente. Mas ainda tem 46% do planeta que está como o dia do início. Inéditas paisagens minerais, vegetais e animais. Desde o deserto africano até a cordilheira do Himalaia, de Madagascar ao Amazonas, onde a tribo Zoe, integrada por 270 pessoas, vive isolada. As partes puras do planeta. Oito anos e 32 viagens aos lugares mais remotos da Terra compõem esta ódio que Sebastião Salgado faz à natureza e que alerta de tudo o que se pode perder. Há uma grande parte do planeta que ainda existe e que temos juntos que a proteger. Uma homenagem fotográfica, natural e planetária imensa, como a câmera e o mundo de Sebastião Salgado. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.